Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, estamos de volta para mais um videozinho aqui no canal do nosso PES 2019. Beleza? Vamos colocar aqui os headphones, os redsets, do jeito que você preferir chamar, e vamos lá para a nossa Master Liga. No último vídeo foi um baita de um jogaço contra o Atlético de Madrid, e agora a gente vai avançar no tempo aqui, vamos ver quem que a gente vai pegar na nossa próxima partida. É o Lili galera, a gente vai jogar contra o Lili, então o time devidamente escalado, bora para o jogo, é já, é agora, bora lá! Aê galera, vamos aí para o nosso jogo aí, na Liga Francesa contra o Lili, o Fekir já vem aí puxando a galera, puxando a fila, olha o Denier que entrou aí como titular do nosso time, conquistou aí a posição de titular, e vamos, olha que cena bonita, que tomada legal. A bola é nossa, bora lá, 0x0, começa o jogo! Olha o Fekir, olha lá no meio, abriu, cortou, bateu para o gol, golaço! Ah, moleque! Rapaz, que início de jogo, hein? É para dar tranquilidade ou não é? É para dar muita tranquilidade esse início de jogo. E o Mariano Dias, hein galera? Real Madrid levou o nosso centroavante, e agora o que a gente vai fazer? Vamos vender, vamos deixar no time, o que a gente vai fazer com o Mariano Dias, galera? 1x0 para o Lyon, olha o Mariano Dias, fez ali o pivô, mandou para frente, olha que jogada bonita, olha o meio chegando, bateu para o gol! Passou perto! Que trivelinho, hein? Foi impressão minha ou ele chegou batendo de trivela com o pé esquerdo? Olha, cara, que golaço que é ser, rapaz! Tirou tinta do gol! Olha o Mariano Dias, que bolão do Mariano Dias para o Traoré! Gol, moleque! Mariano Dias, que jogada foi essa, meu irmão? Olha, olha que passe para o Traoré, rapaz! Olha, e o cruzamento, hein? Na cabeça, na medida, não precisou nem pular. Golaço! 2! É 2x0 para o Lyon em cima do Lili. E falta marcada para o Lili, uma falta perigosa ali na entrada da meia-lua, pertinho da área. Falta perigosíssima! Vamos ver aí o que o Lili vai aprontar com essa falta. É uma falta... Eu perdi a bola na saída aí, olha. Cheguei fazendo a falta, foi uma falta bem burra, desnecessária. Mas... Jogada ensaiada, bateu na barreira! Ai, rapaz! Eu pensei que ia fazer o pênalti, hein? Olha! Segue o jogo, Milton! Agora é a vez do Lyon chegar. Olha o Mariano Dias pedindo a bola. Fez ali o pivô. Tocou bonito, tocou para receber a bola. Sobrou na frente e bateu para o gol. Não saia nem falar. É três. É três! Três para o Lyon! A defesa facilitou um monte, rapaz. Três a zero no primeiro tempo em cima do Lili. E o Lili chegou! Bateu para o gol, defendeu! Tira! Tá aí o gol do Lili! Que isso, rapaz! Que comemoração é essa? Que beleza! O Lili desconta! Faz o primeiro golzinho aí. Uma falha da nossa zaga, rapaz. Olha o cruzamento. Bateu ali, ó. Em cima do goleiro. O Denayer ficou ali pensando se ia ou não ia para a marcação. Deu tempo para a finalização. E aconteceu o primeiro gol do Lili. Três a um. Olha o Fekir. Recebeu! Levou para o meio. Ah! Bateu prensado! A bola sobrou fácil, fácil ali para o goleiro fazer a defesa. Bela antecipação. Mandou ali com o Dias. Olha o Dias passou para receber. De novo para instalar da bola. Olha o Rafael. Vai cruzar a área. O Rafael cruzou. O Fekir tentou o cabeceio. Não conseguiu. A bola voltou. O Cornet mandou para a área. Olha ali o Fekir. Não era o Fekir. Não era o Mariano Dias. Que cabeceio bonito. Olha que passe foi aquele ali, hein? Ah! Rafael cheio de firula. 58% de posse de bola para o Leão. 40 minutos. No primeiro tempo, três a um. Pode surgir o contra-ataque. Bolão. O passe de letra. Olha o Dias. Abriu lá embaixo para a Cornet. Recebeu. Bonito. Tocou bonito ali para o Fekir. Recebeu de volta. Olha o cruzamento na área. Sobrou. Bateu para o gol. Tira o goleiro. Que defesaça. E é final de primeiro tempo. Três a um para o Leão. Com dois gols do Auar e um do Cornet. Ai, rapaz. 59% de posse de bola para o Leão. Com oito finalizações. Três somente no gol. Cara, está muito baixa essa taxa de conversão de chutes a gol. No gol. Temos aí também três chutes para o Lílio. Olha isso. Três chutes, um gol. Taxa de aproveitamento aí muito mais alta do que a do Leão. Em compensação, realizamos 79 passes. Acertamos 75. Cara, estamos bem nos passes aí. Bora já para o segundo tempo. A bola vai rolar agora. Olha o Rafael roubando a bola ali. O Cornet passou. Chegou. Bonito. Para o Fekir. Vai bater para o gol. Bateu. Defesaça do goleiro. A sobra aqui ainda. Olha, tentou o toque de calcanhar. Ele não deu certo. Traoré recebeu na entrada da área. Bateu. Porra. Zagueirão. Se jogou na bola ali, hein? Ó. Se jogou na bola ali para impedir ali que a bola do Traoré fosse em destino ao gol. É escanteio. Vamos cobrar bonito aqui. Ó, o Fekir partiu. Mandou lá na área. Olha a cabeçada para fora. Olha a galera. Que cabeçada bonita, hein? Foi para fora por muito pouco. Bolão. Olha, pega aí, rapaziada. Marca. Não, está sozinho. Vai bater para o gol. Tira a zaga. Olha a chance que temos aí do contra-ataque. Pisou na bola. Passou. Recebeu na frente. Olha o Dias na área. Cabeçada. Na trave. Cabeceou para o chão e a bola foi na trave, galera. Que jogada maravilhosa do Leon. Olha o Fekir. Recebeu. Mandou ali para trás. Rafael mandou para a área. Defesaça do goleiro. Olha o Fekir. Cabeceou para trás. Mais a zaga tira. Mas a bola ainda é do Leon. Nossa, vai que passe horrível. A bola era do Leon. Não é mais. Vamos apertar a saída de bola. O Lili vem tentando a jogada de ataque ali pela ponta esquerda do campo. Estava marcado. Conseguiu descolar o espaço para o cruzamento. Marcelo chega e tira. Agora é o contra-ataque. Fekir vem trazendo o contra-ataque. Dias numa ponta. Olha o Traoré lá embaixo. Passou. Recebeu de novo na frente. Vai bater. Bateu. Golaço. Golaço do Fekir, galera. 4x1. É para matar o jogo de vez. Que contra-ataque foi esse? Olha o Fekir conduziu. Passou. Passou por de trás para receber na frente. Recebeu e bateu a bomba de perna esquerda sem chance para o goleiro. 4x1. 4x1. E é final de jogo, galera. 4x1 para o Lyon em cima do Lili. Que maravilha. Conseguimos aí uma bela vitória. Uma goleada em cima do Lili. Jogadores aí se cumprimentam no meio de campo. E eu quero ver como é que ficou a classificação. E 52% de posse de bola para o Lyon. 15 chutes a gol. Melhoramos a porcentagem de acerto. Dos 15, acertamos 8. 130 passes. Acertamos 114. Muito bom, galera. 13 interceptações. E o jogador da partida foi o Awar. Bela. Belo jogador. Jogou bem pra caramba. Bateu um bolão. E a rodada 3 fica desse jeito aí. Com o Lili perdendo de 4x1. O Nimes perdendo de 2x0. O Nisse metendo 3x0. O Bordeaux perdendo de 1x0. E o Caen ganhando de 3x0. Beleza? Vamos pra classificação geral. Conseguimos aí subir pra segunda posição. Estamos atrás aí do Paris Saint-Germain. Do Neymar. Apenas pelo saldo de gol. Com 3 gols a menos. O Marceli chega logo atrás ali. Com 7 pontos também. Com 2 gols a menos que nós. Perdendo somente no saldo. Beleza? Essas são as 3 primeiras posições. Que maravilha. Nosso time ali em segundo na tabela. Vamos buscar aí logo essa classificação em primeiro. Classificação não, né? Vamos buscar logo aí a primeira colocação. Se tudo der certo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça. Marreta. Dá porrada. Quebra aí esse botão do like. Se inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais aí. Pra todos os seus amigos acompanhar a nossa série com o Leon. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Espero te ver no próximo vídeo. Muito obrigado quem assistiu até o final. Valeu. Um abraço. Tchau.